Hora de Ares Os detalhes da grande história militar Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezenda Ribeiro Estamos aqui de volta para mais uma Hora de Ares para dar continuidade à nossa viagem pela Guerra Mundial É um bocado extensa, mas já dissemos no outro programa não há outra hipótese Com o tempo que temos Vamos indicar a nossa atenção hoje ao outro teatro de guerra também decisivo e com outro interveniente também decisivo Dois, um, que é o Japão que começa um bocadinho esta história toda e depois os Estados Unidos Quer dizer, a questão do Japão é extremamente interessante Eu vou-lhe ser muito franco Um dia vamos indicar um programa ao Japão Eu acho que sim Ao Japão que vem dos samurais até este período E num curto período de tempo Num curto espaço de tempo Incrível E se calhar ainda tentar perceber como é que um Japão que levou duas bombas atómicas é hoje o que é Exatamente Mas não desviando muito do tema Nós não podemos dizer que o que vamos falar hoje começa no dia 7 de dezembro de 1941 De maneira nenhuma A questão da expansão do Japão já vem Se nós isolarmos do fenómeno da Primeira Guerra Mundial É que o Japão não é uma questão atípica Estar lá dos aliados Mas poucos anos depois o Japão começa Exatamente as suas passas são invandidas à China Entrando na Manchúria nos anos 30 E curiosamente parece que ninguém ficou muito alarmado Porque eram chineses Lembra-se que nós dissemos A China não foi propriamente derrotada Agora A China tem uma política expansionista para o Sudeste Asiático Não tem necessariamente uma política de agressividade contra o Ocidente Não existe no início Sobretudo contra os Estados Unidos O que o Japão faz é avançar pelo Sudeste Asiático Pela China Pela Coreia E avançar em direção às possessões imperiais inglesas Como é o caso de Singapura, Hong Kong, etc Porque considerar E aqui há uma similitude Com uma forma de pensar Dos alemães Mas não podemos estar a confundir Nazis com japoneses Sim No programa anterior A invasão da União Soviética Também se destinava Lembra-se que nós falámos do Lebensraum Sim Arranjar espaço para os alemães Por outro lado aqui A expansão japonesa Um bocadinho nesse sentido Não propriamente arranjar espaço para japoneses Mas criar todo um Império Asiático Que eles consideravam ser uma cultura superior Não é muito fácil definir ideologicamente o Japão Não é fascismo Não é nacionalsocialismo É um militarismo autoritário Que tem a conivência do Imperador do Japão Que também não é necessariamente uma situação Também muito clara Desculpem dar o solto à frente Os Estados Unidos Muita gente que reclamou Que o Imperador do Japão fosse preso E julgado E o governo americano Estratégicamente e muito bem Vem pensar Não se toca no Imperador Enforcar metade dos generais Por crimes de guerra Mas no Imperador ninguém tocou Saber-se muito bem Destrinçar Eu acho que em Washington Salve-se muito bem lidar com o fim Sim, porque a reação dos japoneses A morte dos generais é uma Mas depois a morte do Imperador Poderia ser complicada Isto agora traz-nos outra vez de volta Não há uma quesília Não há Eles sabem que mais tarde Ou mais cedo Os Estados Unidos Iam ser o adversário Porquê? Porque o governo americano Já com o Roosevelt Começa a cortar O governo americano também já tem Projeção Intenções de projeção estratégica no Pacífico Tal como tem hoje Portanto já há uma política de blocos definida E já faz um intervencionismo indireto Por exemplo, se estava a intervenir Indiretamente apoiando a Inglaterra Enviando navios com o material de guerra Durante aquele período difícil De 1940 ou 1941 Por outro lado Faz um embargo comercial E de combustíveis ao Japão Ora, o Japão não tem nada O Japão não tem recursos naturais Qual é o grande recurso do Japão? São japoneses? Que recurso é que o Japão tem? Ora, uma das políticas Espaço-sinistas do Japão Não é só fazer exercícios militares na China E massacrar a milhares de civis em Nanquim Não, é ir atrás de recursos Que permitam sustentar o império Aquilo que é uma visão imperialista do Japão E não se faz sem recursos As pessoas vão atrás de petróleo Vão atrás de manganésia Vão atrás de metais Vão atrás dos recursos que o oeste asiático tem Quem é que os tenta cortar? Obstaculizar já numa política de Pelo menos salvaguardar a posição Britânica no Pacífico São os americanos Os Estados Unidos Ao cortar Ou cortar Digamos assim Fechar as torneiras dos recursos naturais Por exemplo, a nível do petróleo Isso invariavelmente vai conduzir À elaboração de um plano de ataque aos Estados Unidos Aí Por muito que até o Japão não quisesse Os Estados Unidos configuraram-se como um inimigo Que iria aparecer Agora, para já O adversário Digamos assim Que eles consideravam que era O mais direto Era o Império Britânico Porque nós estamos a falar Em que Império Britânico? A China é relevante Claro que a China é relevante Mas o Japão Faz uma república fantoche Um regime fanto Que é o Manchukuo Na Manchúria Até o último imperador Que até existe um filme sobre isso É um imperador fantoche Posto lá pelos japoneses A Manchúria A primeira fase É eles transformam aquilo num estado fantoche O resto da China resiste Tenho uma ideia Que os chineses serviram um pouco Como os judeus serviram para os alemães Aquilo serviu para Testes Aliás As atrocidades cometidas pelos japoneses Não podem ser aqui esquecidas Desde as execuções em massa Até à velha questão Que ainda há uns anos Foi um bocadinho traumática Das mulheres coreanas Que foram usadas como prostitutas Para servir os soldados japoneses Escravas sexuais Não é prostitutas Escravas sexuais Ainda não vai há muitos anos Estamos a falar-se cá nos anos 90 Do século passado Era um ponto de atrito muito sensível Ante o governo da Coreia do Sul O governo do Chinês E o governo do Japão Que foi sanado Com um pedido de desculpa Que ele não perder a face Muito à maneira oriental Essas coisas estavam muito Eram cicatrizes muito vivas Agora Quando o Japão em 1940 Avança a direito Da China Em direção à A parte asiática Era asiático De baixa influência da Commonwealth inglesa Foi Hong Kong Foi Singapura Mas a Inglaterra também nunca A Inglaterra subestimou o Japão Subestimou E talvez por uma perspectiva até um bocado racista Eu acho que eles todos Eles todos subestimaram o Japão Não estavam à espera Que eles não tivessem Tivessem aquela realidade Não estavam Eles nunca estiveram à espera Que os japonês chegassem A bombardear uma base naval Em Darwin Na costa australiana Eles pensavam realmente Porque Também A Inglaterra estava muito ocupada De facto Com uma frente Interna Quase doméstica Em casa Ao ocidente Mas tinha um extenso império Também havia combates em África Nós não falámos muito neles Mas houve uma frente na Etiópia No sul-oeste africano Com os italianos e com os alemães Mas foram frentes molos Acabaram por si próprios Não tiveram representatividade Mas depois A joia da croa Qual é Um dos grandes Aí conseguem Mas A tanta que queriam ir os japoneses Até à Índia Não conseguiram Mas queriam ir até à Índia Ainda nem pensavam Para a Grã-Bretanha Perder a Índia Sim A joia da croa Do Império Britânico Mas por caminho perto Perdem os Perdem o Hong Kong Hong Kong É uma cidade Não, Hong Kong Era extremamente simbólica Como um marco Um marco ali No Pacífico No maramelo Do Império Britânico E cai E cai de uma forma traumática Quer dizer Deixem-me só dizer Que havia uma companhia De voluntários de Macau Durante a defesa de Hong Kong E os japoneses Os japoneses não se chegaram a meter com Macau? Os japoneses não se meteram com Macau Porque simplesmente Entravam e saíam conforme queriam O governador português de Macau Teve o bom senso Não ter ideias Tristes Porque sabia Que eles entravam Entravam Se calhar também tinha da metrópole Não, até porque já tínhamos tido a situação de Timor Exato Mas ou mais chega Entramos em Timor Nós fizemos um viamento de protesto Na Assembleia Nacional Metemos 600 soldados Num navio Num navio Um ou dois navios Em direção a Moçambique E ficaram no Porto da Beira Porque só lá fomos em 1945 Para reafirmar a soberania E pedimos a outros Pedimos a outros Para o fazer Não, não, não Eu acho que foi ao contrário É que os outros pediram Não, nós tratámos disto Não se venham cá meter Sim A situação de Timor Foi muito complicada A meter-nos os, digamos Os portugueses Os brancos Vamos pôr assim Foram-te-os em campos de concentração E nem vamos pensar O que é que os japonês fizeram aos timorense Sim Não é? Agora Tudo isto é É os anos Não é 39 Que aqui 39 O 39 ainda é uma situação com a China Mas o ano O ano de 1940 E até ao final de 41 É o abater Um após o outro Dos postos avançados Do Império Britânico No Sudeste Asiático À exceção da Índia E a Índia Já se começava a tornar Complicado para os ingleses Porque era uma dor de cabeça interna Porquê? Porque os primeiros movimentos Intentistas na Índia Começam a surgir nesta altura Tanto é Que há uma divisão S.I.S. Ou uma divisão alemã Composta por indianos Alemã Ou seja, indianos que vão Prestar serviço na Alemanha E sabe-se de indianos Que tomaram claramente O partido do Japão Como libertadores Sim Isso acontece sempre A pergunta que se pode fazer aqui é Quando se decide o ataque Aos Estados Unidos O Roosevelt sabia ou não? Primeira questão Foi um erro Ou não foi um erro Da parte do Japão? O que é que o Japão Pensaria dos Estados Unidos? Ao planear um ataque Ainda por cima Um ataque tão longe Como é O que é Originalmente planeado A Pearl Harbor Que está bastante distanciado Porque havia Vamos ver uma coisa O Japão podia ter atacado Polissões americanas Muito mais perto Que era as Filipinas Onde tinha a fortaleza De corrigidor Mas não O primeiro golpe Eles tentam dar um golpe Mesmo Eles só não atacam A costa do Pacífico Porque não vão mais longe A autonomia dos aviões Então vão atacar O que? O estado do Havaio Que ainda não o estado É o território do Havaio Vai se tornar um estado depois E vão atacar o Havaio Que é, digamos assim Aquilo que é mais americano Passa a expressão Que lhe está É mais simbólico Mais É uma base naval importante E planeiam E mandam uma força Qual é o forte dos japoneses? O forte do japonês É a sua força aeronaval E a sua infantaria Diga-se já aqui Que foi sempre isto Porque a nível de blindados Eles nunca precisaram de blindados Porque nunca tiveram Respostas simétricas Acontece mesmo Aconteceu mesmo com a Inglaterra Os carros de combate Os carros de combate japoneses Eram fracos Eram carros médios São ilhas São territórios pequenos Exatamente Aliás Uma boa parte do terreno É de tal maneira intrincada Em termos de tropical De geografia Que o império de carros de combate Aqui e carros blindados É muito complicado Portanto eles nunca fizeram Uma aposta Quer dizer Sai-lhes cara Em dois conflitos Que não se falam muito Que são duas vezes Em que eles se afrontam Com os soviéticos Na Manchúria É verdade Pois Nós não se falam muito disso Mas houve duas alturas Em que há conflitos Uma no início E outra no fim Em que os japoneses São obliterados Pelos blindados soviéticos Os de primeira geração E os de primeira geração A seguir Mas isso não é relevante Para a situação Que vamos tentar aqui descrever É a guerra no Pacífico Aquilo que nós conhecemos Como guerra no Pacífico É nitidamente O Japão Querer legitimar Pela guerra Legitimar É uma palavra Aqui usada Para conforto nosso O ataque aos Estados Unidos E começar a ocupar A-se dos Pacíficos Que estão debaixo Da influência americana Guam Etc Portanto as Filipinas Porque até lá Tinham passado Só pelo território inglês Então é 7 de dezembro de 1941 Temos o famoso Ataque a Parlarva Que é uma história Um bocado Para mim sempre Achei um pouco mal contada Sim Porquê? A força Já tivemos muitos filmes Sobre isso Tora, Tora, Tora Este último O Parlarva Esta última versão E temos os livros de história E temos Muita informação Sobre o assunto Temos por exemplo Aquela famosa Até está no filme A famosa cena Em que Tinha que se calcular Se os torpedos Lançados Pelos aviões Torpedeiros japoneses Conseguiam Que as águas do porto Para a palavra Não eram muito fundas Eram suficientes Para acolher os calados Descouraçados E dos porta-vejas Mas tinha-se um bocado Receio que os torpedos Não tivessem estabilidade Eles até lhe põem As aletas de madeira Para estabilizar Portanto Há uma preparação Muito cuidadosa Das quadras japonesas Para o ataque a Parlarva Mesmo eu sabendo Porque a espionagem Está A espionagem japonesa Está lá Sabes Há turistas E aliás Há residentes japoneses Os nisseis Muitos são fiéis Aos Estados Unidos Outros nem por isso Há fotografias Que são mostradas No alto comando Naval Em Tóquio Do Porto de Parlarva Com aquilo que eles pretendiam O Hornet O Lexington E o Enterprise Os porta-vejas Das quadras do Pacífico Que é isso Que Yamamoto Quer apanhar Que é neutralizar A capacidade De projeção estratégica Nesta altura Vamos ver Já há teóricos Da guerra Neste período Começa-se a perceber Que o mar Não vai ser dos couraçados Pelo menos Para as missões Que se lhes confiava Que era um confronto Entre couraçado Para couraçado Não O mar vai ser Os porta-vejas Dos submarinos E das unidades Mais ligeiras Como os contra-tropedeiros Como os contra-tropedeiros Ou seja Mobilidade E porta-vejas Para todos os tamanhos Desde o grande Porta-vejas De projeção estratégica Até o porta-vejas De projeção Tática Marítima Marítima Peço desculpa Naval Que são os porta-vejas De escolta Que são a criação Dos americanos Portanto O mar A frente de guerra Naval Passa a ser Aeronaval E os ingleses Já tinham visto Já tinham provado isso Com os ataques A Taranto Que lhe falei Anteriormente Que afundaram A esquadra italiana No Porto Ou o afundamento Do Bismarck E os americanos Estavam precisamente Também a apostar Na mesma direção Estavam a criar No fundo Estavam a criar Uma nova forma De combater É um novo paradigma É tecnologia A entrar em ação É o porta-vejas Que era uma coisa Que era experimental E que de facto Hoje em dia É decisivo E continua a ser O porta-vejas Continua a ser Decisivo Hoje em dia A projeção De uma força aérea A uma longa distância Em meio naval É decisivo Ou pode ser Então A 7 de dezembro Quando a esquadra japonesa Ataca Para o árvore De madrugada Tendo em conta Aquilo Que eu deveria ter dito Antes Mas se não Digo agora Os americanos Já tinham decifrado O código naval japonês Exatamente Há aviso Há radares A funcionar Eu já tinha O radar também Há aquele mito Que provavelmente É verdade Que o Roosevelt Sabia Tinha sido Decifrado O código Do ataque Para o árvore Ele sabia Que os japoneses Iam atacar E deixou Propositadamente Que os japoneses Atacassem Para ter um modo Para entrar na guerra Ora bom No dia do ataque Aparlarvo E daí para a frente A campanha do pacífico Qual foi o saldo Desse dia 7 de dezembro Para os japoneses Quero que lhe seja Muito franco Zero Primeiro Eu pergunto-me Eu pergunto-me a mim próprio Desde há muito tempo Onde é que estavam Os três porta-aviões Então as fotografias Que são entregues Uns dias antes No comando Em Tóquio Nós temos os três aviões E os três porta-avios Chegamos para o mar Inclusivemente Com algo Que eu sempre fiquei Um pouco com a ideia Que o próprio Comando naval Sediado Em No Havai Parte do comando naval americano Não sabia Onde é que estavam Os porta-aviões Eles saíram para o mar Ninguém sabia Com escolta E não sabiam Onde é que eles estavam Portanto Quando a aviação japonesa Os Aichi Os Aeros Toda aquela gama De aviões japoneses De excelente qualidade Que era isso O grande forte A tecnologia aérea Do Japão Quer dizer Não é bem assim Se tivermos tempo Ainda lá vamos As coisas não bem Como se tentam É juntar a tecnologia A própria Espeito japonês A mistura é explosiva É bastante explosiva Sim, sim, sim Há aqui uma certa Assimetria E chegámos ao fim Do dia 7 de dezembro E o almirante Yamamoto Não tem aquilo Afundou o quê? A sucata O Arizona Aquela famosa fotografia Do Kouraçá de Arizona Com as suas torres Tombadas Ele ia para a sucata Ia para Portanto Ia regressar ao continente Penso que Para a costa Para uma base No Pacífico Para ser desmantelado Isso só confirma Com o Roosevelt Antes de Ok Eles vêm aí Vamos retirar O que interessa De Pearl Harbor Vamos deixá-los atacar E depois já temos Motivo para entrar na guerra Eles foram Cotocar o leão Com vara curta Exatamente Pode ser Uma interpretação Nós podemos até Ser contestados Nos comentários do YouTube Ou nas nossas plataformas Mas a verdade é Mas não somos os Os homens que precisam dizer isto Os próprios americanos Que estudam esta temática Dizem isso O presidente sabia Sabia Deixou Ele precisava De um modo Para entrar na guerra Tinha uma economia Baseada No sistema militar Portanto Precisava Precisava De lhe dar uso Os japoneses Não foram acordar Um gigante industrial Eles já lá estavam Só direcionou Foi o esforço Que já estava a fazer Inclusivemente Para apoiar os ingleses Os aliados Os outros aliados Ou seja A partir de 7 de dezembro E no dia seguinte É declarado a ganhar o Japão No congresso A máquina industrial Americana Está em movimento Está em movimento Em que sentido Pronta para fabricar Aquilo que os Estados Unidos Tem de melhor Aviões Tanque Carros de combate Navios Tudo 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 Já estava Já estava a funcionar A única coisa Que é dada É a ordem de mobilização Geral Para as forças armadas Americanas É a federalização Das guardas nacionais Para poderem ser Mobilizadas para a guerra A partir daí Quer dizer Há sucessos Há sucessos Iniciais Dos japoneses Contra os americanos Há Mas a partir daí Nunca mais Há Onde é que estão os sucessos Os sucessos Até nem são no Pacífico Nas ilhas do Pacífico Os sucessos São no sul do oeste asiático O sucesso real Que os japoneses Têm contra os americanos É por exemplo Na invasão das Filipinas Na invasão No sentido Em que fazem cair A fortaleza de corrigidor Quando o MacArthur Tem que ser evacuado E que disse I'll be back Sim, uma carta Eu voltarei Não é o I'll be back Esse era o exterminador Era qualquer coisa parecida Era uma coisa parecida E voltou Sim, uma carta Era um Porque quais são as coisas A seguir a palavra Rapidamente Vai haver logo Dois momentos Que é a batalha De Guadalcanal E a batalha de Midway Guadalcanal É um atal Que está no Pacífico Que ainda é apanhado Um pouco Desprevenido Pelo japonês É atacado E no entanto Resiste E numa altura Em que os Estados Unidos Ainda estão numa certa Assimetria Relativa em relação ao Japão Mas depois Tudo se conforma Para a batalha de Midway Que é um atalzinho Que está ali Onde se encontram As duas esquadras Mas estamos a simplificar O processo Sim Os americanos Por exemplo Sabiam que A certa altura Os japoneses Tinha superioridade aérea Estavam a observar O que se passava Antes da declaração Estava a passar no sul-oeste asiático E há aquele mito do Zero Do Mitsubishi A6M Zero O ZEC Esse avião É um O avião é muito bom É muito bom Até encontrar algo Que lhe faça diferente Porque esse avião Esse aparelho Essa aeronave Que é mítica Que tira até Tira o protagonismo Outros modelos Por exemplo Da Nakajima Ou da Mitsubishi Melhores Era um avião Muito barato De ser feito Simples De ser de manutenção Mas era frágil Ele era rápido E quando encontrou aviões Aeronaves Que não tinha rapidez E agilidade Tudo correu bem Num momento em que Por exemplo Em Midway Em Midway Os americanos Lançaram o Contra E conseguiram afundar Três ou quatro portamentos japoneses O Koryu O Iriu O Akagi Eu não sei se estou a dizer Os nomes corretos Neste momento Porque não estou a olhar Para cábola nenhuma Mas pelo menos Ocorro meses Foram afundados À custa De abater a totalidade Dos esquadrões De um modelo Antico a atropelar Que era o TBD Devastator Mas por outro lado Estavam a introduzir Na mesma batalha Os TBDs Isto são acrónimos Torpedo Bomber O Dauntless E o Avenger O Avenger Uma curiosidade Quem chegou a pilotar O Avenger Foi o Jorge Buspay Durante a Galo Pacífico Nós falamos Quando falamos Na Inglaterra Falamos na Alemanha Falamos na velocidade Sem nenhum deles Utilizavam bombardeiros Os Estados Unidos Não, utilizavam bombardeiros Utilizavam bombardeiros Sim, mas Mas A Inglaterra A Inglaterra A resposta Se calhar Agora só fazendo Um saltinho muito rápido A resposta da Inglaterra À Alemanha Nazi Foi a criação De uma força De bombardeio estratégica Com o Lancaster Com o Halifax Com o Sterling Para bombardear O coração da Alemanha Com bombardeios estratégicos Mas não é Mas não importa Essa ideia dos Estados Unidos Os Estados Unidos Também criam a sua força De bombardeios estratégicos Mas qual é o primeiro? É o B-17 Que todos conhecemos Que tanto atua no Pacífico Como vai atuar na Europa Exatamente Porque aquela ideia De bombardeiro Que eu tenho Pelo menos É o americano Agora Voltando à questão dos caças Tudo correu bem Para o japonês Enquanto os americanos Não chegaram a mídia E por exemplo A nível de caças Do confronto Aparece um primeiro modelo Que até é relativamente lento Mas Qual era o problema dos aeros? Peço desculpa Voltar atrás Bastava uma rajada De 30 segundos De munições Ponto 50 Americanas Que era o que equipava Os aviões Ele incendiava-se O avião era extremamente frágil Não tinha blindagem nenhuma Portanto era uma pira boadora Era bom Enquanto não fosse atingido O que é que os americanos introduzem? Os americanos E porquê que era assim? Porque os japoneses Não valorizavam Era um bocadinho O espírito samurai Desculpem Posso ser contestado Por dizer isto De saber a eficácia Mas não a proteção Da vida do piloto Cara, pronto Temos Aliás, tanto é Que tem os kamikazas Eles atinam-se Com tudo que tem Contra os Já no Golfo de Leite Durante Já em 44 para 45 Quando já estamos Na fase final Da campanha do Pacífico Nas Marianas Nas Ilhas Salomão Quando o Japão Começa a ser empurrado Até à costa japonesa Porque Okinawa Já é uma ilha de Japão Itarawa A partir daí Ninguém parou Os Estados Unidos No momento em que eles meteram Um aparelho Que era o F-4F Wildcat Era mais lento Que o Zero Pois Mas o Zero Podia cribá-lo todo Ele era completamente blindado O piloto estava protegido No momento em que é introduzido O F-6F Wildcat Que é uma versão Muito maior E muito mais blindada Que voa a 600 km por hora E tudo que lhe apareceu pela frente Com uma pintinha vermelha Na fuselagem Ela bate E começam a aparecer os F's E o Corsair O F-4U Corsair A morte sibilante E o P-38 Eu poderia ir por aqui fora A falar de modelos de aviões Porque um dia vamos ter problemas Sérgio e os aviões Eu e os aviões Mas é decisivo E isso No confronto Para anular a ameaça aérea No plano aeronaval A capacidade Por exemplo De fabricar bombardeiros Táticos Como os americanos tinham Como o Vengeance Ou o Vindicator Para fazer ataque ao sol A verdade E a capacidade De usar Por exemplo Carros de combate Como aqui Efetivamente Contra a Infantaria Numa versão muito interessante Os Flamethrowers Há versões do Sherman Que são lança-chamas Os lança-chamas Eram arma por excelência Para limpar As ilhas Conforme as tropas americanas Depois de Midway E depois de Guadalcanal Os americanos Passam a ofensiva Não só Através da guerra naval Não só através da guerra aérea Mas transportando E aqui É fundamental perceber Que a massa de homens Que vai combater Não é só o exército Mas sobretudo os marines Aqui aliás Aqui vai ser o crescimento Da força De US O IS O USMC United States Marine Corps Que aliás Começa a ter generais Nos rankings Tanto se até nem tinha Portanto há aqui uma mudança Eles já eram uma força simbólica Agora São mesmo Uma das forças mais simbólicas Que os Estados Unidos têm Isto é um trabalho Que é feito Pelos marines É ilha a ilha A combater contra os japoneses Obviamente Em condições aterradoras Tanto um lado para o outro Porque Temos forças Por mesmo um batalhão De marines Têm que enfrentar Dois ou três ou quatro Regimentos japoneses Que saem de tocas E os atacam à baioneta A grita avanzai Ninguém os para Sim É um teatro de guerra Muito diferente do europeu Ai não há aqui Não há regras Decapitar prisioneiros Era o hábito Dos oficiais japoneses Era para testar Não é os katanas São os shinkens Para ser mais exato Temos aqui uma questão Para Uma curiosidade A campanha das aleutas Essa é a campanha Que pouco se fala Que é a única vez Em que realmente Os japoneses entraram Em território americano Exatamente As aleutas ao largo do Alasca Sítio frio Tremendamente frio Mas também não se serviu de nada Porque os americanos Rapidamente Contiveram a ameaça Houve muitas ideias Os japoneses Tiveram ideias Mirabolantes Eles queriam chegar Ao território dos Estados Unidos Se queriam invadir os Estados Unidos Duvido muito Mas tiveram ideias De ocupar A costa do Pacífico Isso chega a existir Eu acho que isso A ideia do Japão Querer os Estados Unidos Fica bem Numa situação hipotética No Felipe Guedi No Homem no Castelo Alto Exatamente Era isso que eu ia falar Leiam por favor The Man on High Castle Do Felipe Capadique Escrito num dos seus momentos LSD Exatamente Em que é uma história Alternativa Em que é um O ramo de um Japão Que ocupou a costa do Pacífico Leiam o livro Leiam o livro No caso de Se embarteir a situação Exatamente Ora bom Mas A realidade foi esta Os americanos A certa altura Também perdem um bocado Da noção e bem Da simetria da questão Não se consegue Desalejar os japoneses As tocas Então vamos lançar chamas Portanto Aquela Se calhar Aquela contenção inicial Das tropas americanas Deixa de existir Eles afogam o japonês Mas ainda há palma Sim Isso depois E depois Torna acontecendo Na zona do Pacífico E na Ásia Na batalha do Golfo do Leite Nas ilhas Marianas Nas ilhas de Salomão Atoll Atoll Até chegar A Okinawa Aquilo Nunca mais pararam Os americanos Agora Há custa De muitas baixas Porque os japoneses De facto Não ligavam Minimamente À questão do custo Em termos de homens E depois também Há aqui uma coisa Que é importante Referir É o A questão logística A mentalidade Que rege um lado E rege o outro Um soldado japonês Em termos logísticos Consumia 30 Custava Custava Ao estado maior 30 quilos Em termos de alimentação E logística No espaço de um mês Porque sobrevivia Com bolas de arroz Aquilo que nós Comemos todos contentes E pagámos Um balu Um pipa de massa Chamada sushi Ou sashimi Era a alimentação deles Em formato de bola Metida dentro de um saquinho De pano Sobreviviam com isso E água Um soldado americano Portanto um marino Era capaz de custar Logisticamente Por mês 250 quilos Sim Porque era rações De combate Etc Portanto Era apesar de tudo isto São mentalidades Completamente diferentes Diferentes Apesar de tudo isto Os japoneses Não conseguiram Foi desimpossível Conter os americanos Eles despertaram O leão adormecido E este leão adormecido Também acabou Portanto Aqui está o pronúncio Da guerra fria Um dia Porque também Os soviéticos Estão muito atentos Ao que se está a passar No pacífico Aliás A segunda O segundo combate Na Manchúria Um avão soviético Em direção aos japoneses Para marcar Terreno No sub-aestasiano Mas não consegue Não conseguir Mas não conseguir Mas não conseguem Mas não conseguem Quem vai fazer A frente no futuro Exatamente Portanto a campanha Do pacífico É aquilo tudo Tudo que nós vemos Nos filmes e nas séries Como por exemplo Muito bem o do pacífico Está muito bem descrito Que se recomenda Que está extremamente realista E representa bem Que é uma campanha dura E sem quartel E sem quartel Uma coisa Que também se deve destacar E eu acho que é importante É a tenacidade dos japoneses Aquilo Primeiro que os faço Abregar Foi preciso muito Para os fazer abregar Foram precisas Duas bombas atómicas Serviram para duas Uma chegava Mas pronto Não Duas Os ataques nucleares Ao Japão Primeiro foi para evitar A operação Tiger Era uma guerra Podia ter durado Até 1948 Com um cálculo Aproximado De uma perda De um a dois milhões De soldados aliados Mas isso não foi só O objetivo principal Foi também foi mostrar Foi mostrar à Rússia Olá Estamos aqui Ao outro lado Nós temos armas nucleares Calma Portanto está aberto O caminho da guerra quente Para a guerra fria Exatamente Pois é Paulo Isto estava pando Para mangas Sim Mas lá está O que nós costumamos dizer É uma questão Depois de pesquisar Nós também damos As nossas dicas Filipe Guetta E como um cachorro alto Livro Agora uma série Então é porreira Vale a pena Vale a pena Paulo Sérgio Mais uma vez É sempre um prazer Obrigado Hora de Ares Os detalhes Da grande história militar Um programa De Sérgio De Ludo Coelho Com a participação De Paulo Rezenda E bem De Ludo Coelho 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 De Ludo Coelho